André, primeiramente um prazer estar falando com você novamente, obrigado aí, como disse o Rocha, por aceitar o nosso convite de pronto, assim, poder passar a informação aqui para o torcedor. André, a gente tem informação, você que é um cara vivido e está sempre dentro do esporte aqui de Ribeirão Preto, os clubes de Ribeirão, eles buscam sempre muito apoio da Prefeitura, precisam, eu acho, às vezes, desse apoio e às vezes por ser dois, a Prefeitura acaba, poxa, como é que eu vou fazer para lá, para cá, não dá, às vezes para ajudar os dois, é difícil. Se fosse um, talvez fosse mais fácil, como em outras cidades. Existe algum projeto, André, de tentar achar um terreno? A gente sempre fala de muito CT, 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 e hoje a gente precisa que os clubes de Ribeirão tenham um CT para se estruturar. Na última entrevista coletiva em Estádio Palma Travá, Supinho disse que o comercial está atrás de um CT, o Botafogo imagina também que não esteja atrás, fora disso, está atrás também de procurar o suficiente treinamento. A Prefeitura tem algo em relação a isso com os clubes de Ribeirão, André? Bom, o Botafogo desfruta de uma área, né, que é o Estado de Santa Cruz, que é um comodato, é aquele campo que o Botafogo treina, onde era a escolinha, hoje tem um gramado novo ali, ele é da Prefeitura, e creio que o comercial faz justo também a pleitear uma área pública para que possa desenvolver as suas atividades. Ainda quanto vereador, né, eu reformei essa lei do Botafogo, que ela deixou de ficar vigente na gestão da Prefeita da Arcivera, foi a primeira lei que eu fiz em 2017, devolvendo ao Botafogo o direito de ficar naquela área anexa ao estádio. O comercial ensaia em alguns momentos assumir essa área, sabendo que a partir da hora que a Prefeitura passa a área para o clube, todo o desenvolvimento de construção de vestiários, de reforma do gramado, caberá a quem tem a posse, que no caso é quem recebeu o comodato. Ribeirão tem áreas interessantíssimas, tem campos de futebol já, já tem vocação, e eu estou à disposição do comercial, estive fazendo uma visita ao presidente Ademir, num período antes da Copa Paulista, quando a gente tentou colocar público no Comefogo, foi uma iniciativa que eu trabalhei junto à Federação, junto à Prefeitura, e na época ao Comitê Covid, infelizmente não houve tempo hábil. Então, estou à disposição do comercial, como de todo o esporte da cidade, é uma matéria que tem que passar pelo legislativo, mas na ajuda da escolha de uma área, ou daquela que o comercial consiga imaginar que possa empreender um centro de treinamento, é possível sim a Prefeitura apoiar, fazendo aí um direito real de uso, por um período determinado, que via de regra pode ser de 20, 30 ou 50 anos. Isso já está mais ou menos em andamento, né André? Parece que o CT do comercial vai ser aonde era o Itaú, no Recreio Internacional, que aquela área também é uma área da Prefeitura, e ao que tudo indica, esse CT do comercial será ali onde era o Itaú, onde a rapaziada jogava muita bola, inclusive já cheguei a jogar lá. É essa área, é esse comodato que pode ficar para o comercial, o CT do Itaú? É, Rocha, esse CT, a Prefeitura acabou de receber essa área em dação de pagamento, ou seja, ela recebeu para amortizar dívidas do proprietário, né? Então, a área que recentemente passou a ser da Prefeitura, não era. Então, ainda está nos desembaraços documentais de escritura, de registro de matrícula, e é uma área que eu conheço, extremamente interessante. Eu, quando fui gerente do CT do Botafogo, a gente instalou a China Feminina ao lado, naquele CT do COC, que faz muro com o CT. Não o CT, era o clube do Itaú. Tem um bom campo de futebol, que precisa ser reformado, mas é uma boa alternativa, um lugar onde o comercial, com certeza, pode desenvolver parte das suas atividades. Então, o parecer do secretário de esportes, ele é favorável nesse sentido, uma vez que é uma das poucas formas que a Prefeitura tem de ajudar os clubes de Ribeirão Preto. Porque no custeio, com o orçamento da Secretaria, a gente nunca conseguiria, no esporte de rendimento, fazer o financiamento disso, pois a gente deixaria desassistido o que a gente tem o dever de fazer, que é atender as modalidades esportivas, principalmente nos locais onde as pessoas mais precisam, que é escolinha de futebol, que são as escolinhas de esportes, escola de ginástica olímpica, judô. Então, não seria possível apoiar o rendimento e a base. Então, o nosso trabalho é com atendimento educacional, de base e de formar cidadão, e não conseguiria atender financeiramente o comercial ou o Botafogo, porque hoje o futebol profissional, assim como é o voleibol, é muito caro.